Pistro 2... 1, 2, 2, teste, teste... Que mandro! 1, 2, teste... Ok, teste... 1, 2... Ok... Ok... 1, 2... Ok... 1, 2, 3... 1, 2, 2... 1, 2... Olá! Boa tarde! Espero que estejam a gostar deste mini teste de drone. Como podem ver estou aqui exatamente com o drone do momento. Ora vamos testar até que ponto é que o som aqui vai interferir ou é audível com... Ok... Estou a falar. O som do drone vai... Ok... Sim... Como podem ver o drone está exatamente a 15 metros de altitude. Vamos tentar perceber até que ponto é que o micro apanha agora 2 metros... 4 metros... Ok... 8 metros... Ok... 8 metros... Tenho 8 metros e acho que o drone... Ok... Estou a apanhar com o vento e como podem ver é bastante eloquente. 1... 1... 2... E... GO! Estamos a ver que... Sim... Sim... 3 metros... 7 metros... 8 metros... Aqui... Pode ser que... Sim... Ok... E foi este o nosso teste. Espero que tenham gostado. Tchau! Tchau!